Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa terceira aula do curso de Zoologia de Cordados. E hoje comentaremos sobre os anfíbios. Vem comigo! Então, o que a gente vai discorrer hoje na nossa aula? Basicamente, a nossa aula vai ser estruturada em comentar sobre os anfíbios, que são os primeiros cordados a fazerem a transição para o meio terrestre. E a nossa aula estará estruturada em compreender as características fisiológicas, características anatômicas, a importância de estudar-se aqui os cordados. E, em especial, aqui a gente enfatiza a importância de conhecer-se aqui as características dos anfíbios. Beleza? Então, vamos lá! Então, de maneira simplificada, a gente vê as características gerais, processos de respiração, aspectos do sistema circulatório e nervoso, aspectos nutricionais, as principais classes de anfíbios, o seu processo reprodutivo, e, por consequência, a gente dá uma breve discorrida aqui sobre a evolução e a sua importância. Então, vamos lá! De maneira simplificada, eu quero que vocês entendam que quando a gente comenta de anfíbios, eles são apontados como um dos primeiros vertebrados terrestres. Ou seja, de maneira simplificada, quando a gente fala de um invertebrado, invertebrado não, perdão, de um anfíbio, é que é justamente o primeiro filo de cordados que faz a transição do meio aquático para o meio terrestre. Todavia, tomemos cuidado que, embora eles façam esse processo de transição para o meio terrestre, eles ainda têm uma semidependência do meio aquático. Então, a gente vai ver que, ao longo de sofrerem diversos processos de metamorfose, passando a fase larval, sofrendo metamorfose, mudando de habitat, e, em consequência, uma grande parte aqui mudando do nicho ecológico, entendamos que os anfíbios são muito importantes porque eles têm uma importância, além de algumas utilidades práticas. Como, por exemplo, se eventualmente ele perguntasse quais são as diferenças existentes entre um sapo adulto e um gerino. E, acrescido a isso, eu lanço uma segunda pergunta. Como que essas diferenças estariam relacionadas com o ambiente em que eles estão inseridos, onde eles vivem? Então, se a gente olhar aqui no processo evolutivo, nós veremos que, há cerca de 400 milhões de anos, os peixes dominavam o ambiente aquático. E, ao longo do tempo, surgiram os ancestrais dos atuais anfíbios. Esses animais, por consequência, esses primeiros representantes, possuíam algumas adaptações que lhe permitiam se deslocar, comer e respirar fora da água. Como, por exemplo, o fortalecimento da coluna vertebral e ossos, a musculatura ficaram muito mais desenvolvidas e, consequentemente, o processo locomotivo também torna-se aqui muito mais refinado. Acerca da respiração dos anfíbios, o que é interessante que nós destaquemos aqui a priori. As branquias, que eram justamente aqueles pequenos filamentos que viviam aí nos peixes, fora da água, acabaram se fechando. E, com isso, a área de contato com a absorção de oxigênio, por consequência, diminuiu. Nesse sentido, as brancas não eram mais órgãos respiratórios necessários e, consequentemente, adequados ao ambiente terrestre. E aí, nesse sentido, os anfíbios terrestres começam a respirar através de pulmões. Todavia, todavia, tomemos cuidado, porque quando você lê a palavra que anfíbios têm pulmões, vocês são levados a crer que a respiração pulmonar é o que vai ser predominante aqui nos anfíbios. Não. Cuidado. O pulmão de um anfíbio é muito pequenininho. Ele não tem uma área suficiente para fazer esse processo de absorção de oxigênio. Por consequência, a pele dele precisa ser muito lisa, fina e, consequentemente, úmida para que aconteça aqui uma adequação à respiração. Nesse sentido, a gente vai ver que a respiração de um anfíbio ora é pulmonar, ora é cutânea. Tá bom? Claro que, durante o estágio larval, os anfíbios também realizam a respiração braquial. Todavia, quando ele entra aqui na fase adulta, as brânquias desaparecem e vai ser agora, predominantemente, uma respiração cutânea barra pulmonar. Tá bom? Então, de maneira simplificada, percebamos aqui que na fase larval tem-se a presença de brânquias, há a presença de cordas vocais, e a gente vai ver que isso está muito atrelado diretamente ao processo de cupulação. E os órgãos respiratórios na fase adulta são, basicamente, os pulmões, o tegumento, ou também pele, se preferirem, e a mucosa bucal aí, que a gente chama de respiração angular. Tá bom? A cílica do sistema circulatório, o que é importante que vocês se atendem? O coração dos anfíbios, diferentemente do coração dos peixes, bombeia os dois tipos de sangue, ou seja, sangue vernoso e sangue arterial. E como que se dá esse processo? O coração de um anfíbio, ele é tricavitário, ou seja, ele vai construir dois átrios e um ventrículo. E aqui nesse coração, a gente vai ver que há a presença de válvulas e músculos cardíacos que fazem aqui uma dificultação da mistura desses dois sangues. Tá bom? Então, uma outra exemplificação é isso daqui. Tem-se o átrio direito e o átrio esquerdo e um único ventrículo. Todavia, existe aqui toda uma compartimentalização de válvulas e músculos que dificultam essa mistura do sangue. Acontece? Acontece, mas não é tão grande essa mistura, tá bom? Outro detalhe interessante é que quando a gente comenta de anfíbios, eles são animais de hábitos carnívoros, ou seja, para capturar a presa, eles lançam-se para fora da boca uma língua extremamente musculosa que faz a captura de insetos, geralmente, tá bom? Além disso, um outro detalhe sobre os anfíbios é que eles também são animais ectotérmicos, isto é, a temperatura corpórea varia de acordo com a temperatura do ambiente. O sistema nervoso dos anfíbios é muito semelhante a de outros vertebrados e, consequentemente, a gente vai entender agora que esse sistema nervoso é extremamente refinado no sentido de apresentar diversos órgãos sensoriais. Então, a gente vai perceber aqui em anfíbios, olhos, ouvidos, estruturas olfativas como as narinas, estruturas gustativas que vão ser capazes de conceber a percepção de receptores químicos. Então, a gente vai ter aqui a presença de estruturas táteis na pele. E aqui um detalhe interessante é sobre os olhos, que eles apresentam glândulas lacrimais e pálpevas. Então, consequentemente, esses olhos ficam umedecidos, evitando a perda d'água em contato com o ar, tá bom? Sobre o processo reprodutivo de anfíbios, um aspecto interessante é que eles são animais teóicos, isto é, apresentam sexos separados. A grande maioria das espécies, o acasalamento ocorre dentro da água. Então, lembram-se que eu havia comentado que existe uma semidependência do ambiente aquático? Isso tá atrelado diretamente com o fato dos anfíbios fazerem fecundação externa, isto é, eles lançam os gametas para fora do corpo, tá? Então, como que funcionaria aqui a reprodução de maneira bastante simplificada? O macho, ele abraça a fêmea e ambos eliminam os gametas na água, ou em locais úmidos. E a maioria dos anfíbios, portanto, vai depender da água pra que consigam fazer o processo reprodutivo, tá bom? E aí, dando-se esse processo reprodutivo, a célula-ovo, o zigoto, vai originar o girino, que nada mais é do que uma larva adaptada ao ambiente aquático, que apresenta brânquias e que passa por uma série de transformações. E entendamos transformações como metamorfoses, até originar um filhote semelhante ao indivíduo adulto, tá bom? Então, percebam que durante a vida de um anfíbio existe vários estágios de transformação, de transformações, perdão, ou seja, existe várias metamorfoses. E além disso, quando a gente fala de anfíbios, eles apresentam aí algumas ordens, que são os anuras, os caudatas e os apodes. Então, vamos dar uma olhadinha aqui sobre cada um deles. Os anuros são basicamente representados aqui pelos sapos, rãs e pererecas, que são anfíbios sem cauda. As rãs, por exemplo, eles passam grande maioria do seu tempo no ambiente aquático, tá? Tem uma pele extremamente lisa, extremamente úmida, e seus membros posteriores são extremamente adaptados para darem grandes saltos. Um outro aspecto interessante sobre os anuros é que os sapos, em especial, eles passam mais tempo na Terra e seus membros posteriores são mais curtinhos, tá? Só que um detalhe interessante é que sapos possuem glândulas de venenos atrás dos olhos. Sobre as pererecas, um detalhe que vocês podem aqui estar curiosos é que eles passam boa parte do seu tempo no ambiente terrestre e geralmente têm hábitos abrocícolas, ou seja, eles vivem em árvores, tá? E geralmente eles apresentam aí ventosas nos dedos para conseguir se prender em galhos, por exemplo. Agora, sobre os urudelos, ou também denominados como caudata, são basicamente uma hórnia aqui formada pelas salamandras e pelos critões, tá? Eles possuem membros e cauda e há espécies terrestres e aquáticas que são aí muito comuns no hemisfério norte. E por fim, nós temos aqui os gynonofilmos, ou apodes, que é muito bem representado aqui pelas cecílias ou cobras cegas, tá? E aí são basicamente anfíbios na qual a gente existe aqui a ausência de membros e tem um corpo extremamente alongado, que são adaptados aqui basicamente à vida subterrânea, tá? Os olhos são atrofiados e o sentido mais importante, mais aguçado aqui nos apodes é justamente o tato. Dando uma breve compestelada cerca aqui do processo evolutivo de anfíbios, existe aí alguns relatos na literatura que datam entre 385 ou 365 milhões de anos, no qual você tem aqui um peixe com nadadeiras musculosas que através do processo evolutivo originou aqui vertebrados capazes de se locomover no ambiente terrestre. E aqui um detalhe muito interessante é que essa transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre é muito bem documentada através de vários registros fósseis. Um detalhe ainda de interesse a ser pontuado sobre os anfíbios é que eles apresentam aí diversas estratégias para se defenderem contra eventuais predadores. Então eles têm várias estratégias de camuflagem, de mimetismo, há a presença aqui de produção de substâncias tóxicas, tá? E um detalhe sobre a pele, inclusive, é que ela é muito fina e com pouca proteção torna esses anfíbios extremamente frágeis diante dos predadores. E aí, por consequência, eles precisam fazer essas estratégias aqui de camuflagem ou produção de substâncias tóxicas para eventualmente driblar aí predadores, tá bom? Bom, um detalhe, inclusive, muito interessante a ser destacado aqui para finalizar nossa aula é que o Brasil é um país extremamente rico em diversidade de espécies de anfíbios. Para vocês terem noção, existe cerca de 700 espécies, perdão, só que percebam que 75% dessas espécies só existem aqui no Brasil, tá? Então, como eu falei para vocês, a pele de um anfíbio é extremamente fina e permeável, então, consequentemente, eles tornam-se aqui extremamente sensíveis à poluição, tá? A população de anfíbios, infelizmente, tem se diminuído e a destruição dos habitats naturais, aonde que eles vivem, e a poluição tem sido as principais causas aqui da extinção de várias espécies de anfíbios, beleza? Se eventualmente você tiver gostado, eu peço para você dar o like, compartilhar, e se você não for inscrito, se inscreva aí, dá uma ajudinha para mim, beleza? Beijão e até a nossa próxima aula. Fui!